Dia 84, sem açúcar. Eu ontem falei isso no vídeo, mas ontem era dia 83, tá? Então, hoje é o dia 84 e hoje eu vou trazer uma informação que eu utilizo muito na terapia, que é o que a doença, na verdade, ela aparece por meio da nossa mente, tá? Do nosso cérebro, da nossa mente consciente, da nossa mente subconsciente. São elas as que dominam toda a situação, na verdade, porque tudo começa com um pensamento. E de onde é que vem esses pensamentos? Vem, nada mais e nada menos, do que do nosso subconsciente, que é o que tem todos os registros, desde a hora em que a gente foi concebido, até todos os registros que a gente foi vivenciando durante a nossa vida, desde pequenos, adolescentes, vida adulta. E tudo isso fica completamente registrado. Então, tudo quanto é decisão que a gente vai tomar é sempre com base em algum registro que a gente já tem. Mas nós não temos somente os nossos registros, nós temos registros também dos nossos ancestrais. A gente traz muita bagagem, isso não é a Rocinho que está falando, não, tá? São já comprovações científicas, tem muitas pessoas que já fizeram estudos a respeito disso, e realmente nós trazemos uma carga emocional, uma carga registrada no nosso DNA dos nossos ancestrais. Não somente na cor dos olhos, nos cachinhos do cabelo, se não também em todas as emoções. Todas não, mas muitas delas sim, tá? O que é que acontece, então, com todos esses registros? Quando a gente vai tomar uma decisão qualquer, essa decisão sempre vai ser, digamos que, baseada em algo que a gente já tem registrado atrás. Se nós temos uma crença muito forte a respeito de alguma coisa, nós vamos trazer esse registro, o subconsciente traz, né? Ele não faz por mal, ele faz para te informar de que já há um registro parecido com o que você quer decidir, e essa decisão vai ser baseada nisso. Se esse registro foi bom, por exemplo, você teve crenças muito boas na tua infância, de pessoas que te orientaram muito bem e que você teve um acompanhamento emocional maravilhoso, coisa que não costuma acontecer sempre, né? Mas vamos supor que sim, que a tua vida foi uma vida onde você teve uma bagagem muito boa familiar, uma bagagem muito boa na escola, com muito incentivo, e essas crenças são boas. Então, toda vez que você for decidir alguma coisa na tua vida, você vai ter um arranque muito bom, e aí quer dizer uma proposta já desse subconsciente muito boa para você decidir coisas novas na tua vida. Mas, por regra geral, nós trazemos já muita carga emocional negativa dos nossos ancestrais e da nossa vivência também, com todo o meio que a gente teve inserido no nosso contexto, né? Tanto familiar como escolar, igreja, amigos, enfim. Tudo aquilo que nos acompanhou, todos aqueles personagens que nos acompanharam durante a vida, nos influenciam criando também memórias e criando crenças. Se essas crenças têm muitas que são negativas, acabam nos direcionando para fazer decisões com respeito a isso. O que é que acontece? Que a gente muitas vezes não decide muito bem. A gente decide em base a essas crenças. Por isso a importância de limpar essas crenças, né? Por isso a importância da terapia em si. E eu não sugiro uma terapia que seja uma terapia eterna. Tem que ser uma terapia que te dê o arranque para você caminhar. E existem muitas hoje em dia, que você pode escolher, que elas são muito mais concisas, muito mais curtas, que já te colocam no caminho funcional, tá? Então, a sugestão de hoje, reveja essas crenças que você tem, verifique se você está se baseando nas crenças da infância, nas crenças familiares, se você repete padrão. Tudo isso tem a ver com crenças, tá? E é importante a gente rever isso para eliminar, limpar todas essas crenças que já não servem para a gente neste momento da nossa vida, tá bom? Então, amanhã eu vou trazer um pouquinho mais de informação. No próximo dia sem açúcar, que é o 85. Beijo!